Bem-vindos a mais uma receita no canal do Cláudio. Hoje eu vou te ensinar como fazer chocolate quente com nescau, gente. Esse chocolate quente fica super cremoso e não precisa de creme de leite para fazer essa receita. Essa receita leva apenas três ingredientes. Antes de começar eu quero te pedir se inscreve aí no canal, deixa seu joinha já de uma vez e claro, compartilhe com seus amigos essa delícia, tá bom? Vamos lá então, eu tenho aqui uma panela, nela eu vou acrescentar leite. Olha, eu estou usando para essa receita, gente, 500 ml de leite. E aqui, olha, eu vou reservar esse pouquinho, para eu colocar nesse pouquinho, nesse pouquinho de leite que eu reservei, eu vou colocar aqui, olha, assim para você ver melhor, uma colher de sopa de amido de milho. Muitas pessoas conhecem aí como maisena. Por que que eu faço assim? Porque quando eu mexo aqui, olha, eu consigo dissolver ele mais fácil, né? E aí quando eu coloco na panela, não fica nenhum gruminho com esse amido de milho. Pronto, já está dissolvido. Vou acrescentar, então, o restante aqui na panela e vou começar a mexer. Meu fogo já está ligado, vou usar esse fuê aqui para misturar e vou usar aqui, olha, nescau. Você pode fazer essa receita com qualquer tipo de achocolatado que você quiser, tá bom? Eu, para essa receita, vou usar o nescau, porque ele tem um gosto, né? Um pouquinho mais forte de chocolate do que os outros achocolatados. E agora, olha, nós vamos mexer, então, para dissolver esse achocolatado aqui dentro. Você pode fazer essa receita também, claro, com chocolate 50%. Nesse caso, ele vai perder um pouco do doce, né? Mas, às vezes, também você não gosta aí de coisas muito doces, então, é uma ótima opção. Então, aqui, olha, o nosso nescau já se dissolveu. Agora, então, é só a gente mexer até dar o ponto que a gente quiser. Quanto mais você deixar no fogo, mais grossinho, mais cremoso ele vai ficar. Eu quero aqui, olha, apenas que ele ferva e cozinhe o amido de milho, né? A maizena. Vamos dar essa misturadinha para garantir que não fique nenhum gruminho. Bom, se você gosta, gente, de receitas simples, práticas, eu quero te pedir, se inscreve no canal, deixa aí já o seu joinha, compartilhe com os amigos e ative o sininho, né? Quando você ativa o sininho aqui no canal do Cláudio, todo dia que eu lançar uma receita nova, você vai receber aí a notificação que saiu um vídeo novo. Então, só um detalhe aqui nessa receita, não pare de mexer, nunca. Para não correr risco de dar pelotinhas aí do amido de milho. Olha, esse momento que ele começa a esquentar, então, é o momento que você não pode parar de mexer para não correr risco, então, do chocolate empelotar, tá bom? Vamos continuar a mexer e deixar ele ferver. Eu vou dar aqui agora uma dica que você pode fazer esse chocolate quente numa versão adulta, que é acrescentando conhaque. Aquele conhaque que você conseguir aí vale muito a pena. Mesmo você que não gosta de bebida alcoólica, ele não fica muito alcoólico, sabe? Mas é muito gostoso. Então, você coloca aqui um quarto de xícara de chá de conhaque. O conhaque é o seu gosto. Um quarto de xícara, gente, dá aí mais ou menos, então, 50 ml. É bem pouquinho conhaque para poder, então, saborizar ainda mais esse chocolate quente, tá bom? Olha, o nosso chocolate, então, já levantou fervura. Eu vou desligar meu fogo, gente, porque meu fogo aqui é elétrico. Então, ele ainda continua quente por muito, muito tempo. E olha como que ficou cremosinho. Claro que você não vai tomar isso tão quente, né? Então, quando ele começar a esfriar, ele vai ter a tendência de sempre ficar mais e mais cremoso, tá bom? Uma dica que eu dou para você, se você quiser, é colocar aqui um pauzinho de canela também. Fica incrível. Bom, então, passado mais uns minutinhos, o nosso chocolate quente, gente, olha que coisa mais deliciosa que ficou. Espero que você tenha gostado da nossa receita. Como eu disse, se você quiser, pode colocar aí, olha, uma colherzinha, nesse tanto aqui, olha, uma colher de conhaque, que eu tenho certeza, se você gosta um pouquinho, olha como que ele está cremoso. É super, super fácil de fazer. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, gente.